Bom dia, Alex Santos, bom dia, Edpo Natan, ouvinte do Interação 98. Estamos aqui no centro da cidade, mas precisamente aqui na rua Dr. Pedro Medeiros, na Drogaria Xavier, que é uma empresa praticamente recém-chegada aqui na cidade de Santa Cruz. Já chegou chegando, com muitas promoções, muitas ofertas. E nesse mês de agosto, mês dos pais, as Drogarias Xavier estão com um super presente para você. Nas compras, a partir de R$ 20,00, o cliente concorre a uma linda cesta, recheada de muitos brindes, muitos produtos de perfumaria e cuidados especiais para você, que é de Santa Cruz e região. Comprando a partir de R$ 20,00, já está concorrendo. Vamos conversar com a Iara, que ela traz mais detalhes sobre essa promoção aqui da Drogaria Xavier. Bom dia, Iara. Bom dia, pessoal. Isso mesmo, nas compras, a partir de R$ 20,00, você ganha um cupom para concorrer uma linda cesta, em cuidados pessoais, para apresentear seu pai. Também temos uma diversidade também em produtos para seu pai, em cuidados pessoais também. E lembrando que as promoções do mês passado, conseguimos trazer de volta, tá? A Pampers, que foi sucesso de vendas aqui na nossa farmácia, por R$ 89,99, pacotão. Fraldas Piquituxo, em diversos tamanhos, por R$ 19,99. Sabonete líquido Palmolive, com 200 gramas, por R$ 3,99. Lencinho, umedecido, bebê limpinho, com 140 unidades, por R$ 8,99. Sabonete íntimo líquido, por R$ 15,99. Lembrando que são dois frascos. E também a creatina da Integral Médica, com 300 gramas, por R$ 64,99. São muitas ofertas em todos os setores, né? Aqui da drogaria. Tem ofertas nos setores de medicamento, perfumaria, produtos de higiene, de beleza. Não é isso, Yara? Isso mesmo. Estamos com uma variedade imensa na Dermocosméticos, aqui na nossa farmácia. Então, para você que ainda não conhece, dá uma passadinha e vem conferir de pertinho, porque tem muita novidade e muita promoção também. Muito bem. Aqui o ambiente é climatizado, excelente atendimento, profissionais de qualidade para te atender. Atender você de Santa Cruz e toda a região. Ah, o sorteio, Yara. Quando é que vai ser o sorteio para quem vai comprar a partir de R$ 20,00? Já estamos aqui com a urna, onde você vai colocar o cupom. E o sorteio será quando? Final do mês. Então, ainda dá tempo de você fazer várias compras para ter várias chances de ganhar essa cesta em cuidados pessoais para o seu pai. Muito bem. É mês de agosto, é um mês dedicado ao Dia dos Pais. Então, vem para cá, vem para as drogarias Xavier, comprar barato, com preço baixo, excelente atendimento. O horário de funcionamento é que fecha para almoço? Não. A gente funciona de 7 da manhã até as 21, então dá tempo de você aproveitar o dia todo para vir aqui na nossa farmácia, aproveitar as promoções. Muito bem. Obrigada, Yara. Então, vem para a drogaria Xavier, presente em sua vida. Rosiane Rocha, aqui das drogarias Xavier, com apoio técnico do Chagas Gavião, para o programa Interação.